Uma jovem cercada de pesadelos que encontra uma fuga para sair deles no momento em que adormece Isso que você vai encontrar nesse belíssimo HQ da Bela Dona logo após a vinheta Na resenha de hoje eu vou fazer algo bem inusitado, bem diferente daquilo que vocês estão acostumados a ver aqui no canal Porque eu estou falando de um HQ Não costumo, não tenho muito hábito de ler HQ, leio muitos livros E eu recebi esse presente lindíssimo da editora Vec, que é Bela Dona, da Ana Recaldi e Denis Mello Beleza? Essa HQ é totalmente ilustrada, óbvio, é uma HQ, Daniel A princípio eu estarei mostrando as ilustrações apenas para você avaliar como está muito bem elaborado Saindo do perfil daquele sentimento que para muita gente está acostumado, que é Marvel, DC Comics Então assim, são desenhos bem interessantes, são ilustrações bem bacanas E assim, que o leitor ao visualizar, ao começar a folhear, ele vai conseguir ler as imagens Ou seja, interpretar o que o desenhista quis passar para o leitor, para o apreciador dessa obra Que é uma sequência de fatos acontecendo Aqui, na verdade, essa parte mais obscura seria um pesadelo E aqui seria, supostamente, digamos, que uma vida real Vai, o mundo real que está acontecendo agora, fora quando está acordada Em Bela Dona, eu acredito que o tanto... A Ana Recaldi, que foi a pessoa que foi a roteirista, a pessoa que escreveu a história E o Denis Melo adaptou-me, ela quis pegar o que com a essência? Uma essência quase que um chamado de... os filmes japoneses A inspiração veio disso, na verdade E eles tentaram traduzir isso numa versão nacional, uma versão de uma moça Uma jovem, na verdade, que ela tem pesadelo Ela passa numa psicóloga que fica tentando trabalhar a mente dela E, assim, essa aqui, ela é dividida em algumas partes São várias partes que são divididas Não sei qual parte, gente, que vergonha Peraí, Max São cinco partes que elas são divididas desde quando ela é pequena Vai amadurecendo na juventude Quando ela começa a ficar um pouco mais velha E finaliza com maioridade A Samanta, ela é uma moça que ela tem... Ela vive tendo medo, só que ela é controlada A mente dela é controlada E, assim, toda vez que ela vai adormecer Ela... dentro do próprio... no seu próprio mundinho Ela começa a entrar em outro mundo Ela conhece um monte de seres assustadores É uma gaquinha de terror Mas, assim, não pense que é um terror que você não vai conseguir dormir à noite É um terror leve É um terror bem divertido, bem legal Ele lembra algum filme, assim, de terror De... como eu falei, do chamado, do grito E assim por diante Só que, assim, é... ela consegue fazer uma reviravolta na trama Ela começa a achar o responsável, digamos assim Daquilo que tá causando esse transtorno de pesadelo pra ela Então ela... ela deixa de ser a... a... digamos assim... a... Gente, mas quem tá fazendo isso? Minha mãe... Depois que ela... a... quando ela é muito pequenininha ainda Ela não é na escola, que ela é... sofre bullying Isso traz pra ela um certo pesadelo Ela se sente muito sozinha e inofensiva Ela dá a volta por cima e ela consegue acabar com aquele polvo, aqueles monstros que estão lá azucrinando Ela descobre o real personagem disso aí Uma coisa bacana que eu achei foi no final Que... além de ter alguma entrevista Falando no making of É... que é bem interessante É... tem também Umas ilustrações Uma galeria de artistas convidados Olha que bacana Os... os... as possíveis samantas Que estão aqui Vocês podem ver É... eu achei muito legal essa ideia da editora Colocar os personagens convidados Os artistas convidados Eu achei isso muito interessante Só pra escalecer Beladona Quer dizer Que é uma... é uma flor Então assim, no meio do texto você vai entender Porque na hora que cai uma planta Ela fala Então aqui está a Beladona Eu não conhecia essa palavra Beladona Tô ficando a Beladona E aí... E... e por fim Eu achei muito legal a ideia de... De ganhar esse HQ Eu adorei Agradeço demais a editora Vec Por ter me presenteado E... é... Pra quem quiser É só entrar no site da Vec Que vocês vão encontrar lá É um excelente produto É legal pra quem gosta Ter isso em casa É isso aí galera Espero que tenha gostado Da resenha Do HQ Beladona Da editora Vec Abaixo está a descrição do blog Também já tem a resenha completa Desse HQ lá no blog Também vou deixar o link Logo abaixo Vou deixar a nossa fanpage Nossa facebook É só você dar um like Curta, compartilhe Convide os amigos Espalhe essa notícia por aí E... Não nos deixe de seguir Para receber o vídeo Filmino não hein É isso aí Valeu Até o próximo vídeo